PASQUA! P-A-S-C-O-A PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de senhores, salvador C de Cristo, caminho para o céu O de orientador A de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de senhores, salvador C de Cristo, caminho para o céu O de orientador A de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo sua vida entregou A minha Páscoa bem mais doce se tornou Morreu na cruz, foi assim que me salvou Mas no terceiro dia ressuscitou PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A De novo! PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A PASQUA, PASQUA, PASQUA! P-A-S-C-O-A PASQUA! PASQUA, PASQUA! Obrigado.